Música Galera, tá faltando aqui no blues, né? Vamos chegar no finalzinho do nosso show Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome do som Que gerou o nome da Dona Casa Vermelha Red House Que gerou o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante Que gerou o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante O nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante E agora, o nome da Dona Casa Vermelha vai fazer a tributa ao Branco Zunirante Amém. 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 Senhoras e senhores, aqui está Lucas Caleros. Ateria Ele, Leonardo de Mércio, o famoso...